E aí a mais um dia mais um vídeo hoje com o Maxime 400 agora a moto veio para fazer uma revisão geral vou começar aqui pela parte da frente no paralama roda suspensão na mesa toda a parte de verificação logo em seguida vamos montar aqui o CVT filtro de ar vamos conferir válvulas e muito mais fica ligadinho no vídeo que você acompanha pode utilizar ela mais essa revisão geral para desmontar aqui a frente da moto sistema de freio como que tá zeradinho os pastilhas tão boas vamos apenas fazer limpeza caixa de direção tá boa apenas limpeza suspensão vamos trocar o óleo desmontar e fazer limpeza tá o bico injetor da moto e colocar na máquina para testar fazer limpeza aqui galera tá vela como que tá já desmontando aqui para verificar válvulas tá válvula de emissão tá boa escape essa tá ok essa aqui tá presa vamos ajustar já aproveitando para conferir também pré-filtro de combustível como que tá vou passar para o cliente a troca preventiva e também galera já desmontando aqui o sistema de tração tá mostrar como que tá filtro de ar da moto olha aí é tá bem sujo e aqui sistema de tração é devidamente desmontado o leite já apresentam desgaste eles estão com folgas e a correia dessa moto está boa não vai precisar substituir galera isso mesmo correio original da banda e dando um giro aqui ó pastilha traseira galera como é que tá praticamente no fim então vai ter que substituir também vamos lá agora começar a parte de ajuste limpeza e lubrificação desmontamos a suspensão maxim observe a cor do óleo já tá bem ruim agora só da hora de substituir vamos fazer aqui a limpeza dos componentes e para a substituição desse óleo agora sistema suspensão devidamente limpo pronto para remontar sistema de freio também já foi limpo pastilha da moto como que tá tá zeradinha aqui tá o canote caixa de direção devidamente limpa vamos lubrificar galera vamos remontar a suspensão remontar os freios e vamos finalizar aqui a parte da frente é isso aí tampa de válvula que já fechamos já foi feita a regulagem e deixa eu mostrar aqui também galera sistema CVT tá aqui ó já devidamente limpo rolete vamos substituir vamos substituir também aqui os deslizantes vamos remontar e deixar aqui tá zeradinha toda a parte de CVT dessa moto ficar como top já remontamos aqui suspensão tá pronta para colocar no lugar sistema de freio devidamente montado tá fechando simplificado agora vamos remontar aqui galera a parte da frente agora já remontamos CVT tudo montadinho devidamente marcadas polias agora vamos instalar junta e fechar aqui a tampa era já substituir o pré filtro tá ali novinho zerado vamos agora montar a bomba para finalizar aqui a parte de injeção o piquetor tá no lugar já foi limpo e é isso aí galera volta a pouco para finalizar já fechamos aqui a tampa vamos trocar a fita de óleo aqui óleo de câmbio é isso aí parte da frente para colocar uma suspensão roda sistema de freio falta para lama e as carenagens como aqui filtro de ar aqui o velho estamos tirando aqui já o óleo do motor é isso aí revisão tá tá quase pronto galera aqui vamos falar o cliente pneu traseiro acabou bom fazer a substituição para não ter problemas isso aí mas aqui galera parte de limpeza parte de trás vamos verificar o eixo pastilha traseira tá aqui ó vamos substituir aqui as novas sistema de freio trazer devidamente limpo aqui ó vamos agora remontar ela vamos aqui toda essa parte da moto a revisão tá quase concluída falta pouco mas que sim revisão geral finalizada mais uma motinha tá como zeradinha tudo avisado aquela revisão top que você conhece para você que curte nosso trabalho gostou traga sua moto para fazer sua revisão também faça seu agendamento não perde tempo isso mesmo na descrição desse vídeo tem endereço telefone você pode fazer seu agendamento diretamente agora pelo nosso WhatsApp ou ligando na loja essa moto 14.611 quilômetros isso aí bateu pegou top vou ficando por aqui para você que não escreveu se inscreve aí e deixe seu like a gente também ela tá no Instagram Oliver Motos Dafa e no Facebook também forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu galerinha